E aí, infelizmente, hoje você acaba visualizando pessoas comercializando a palavra, você vê escândalos com pastores, olha os escândalos atuais da presidência agora com o MEC, pastores envolvidos com, entendeu? Infelizmente, mas as pessoas não podem olhar para o homem, meu irmão. O que exatamente aconteceu? Você está por dentro disso? Meu irmão, olha qual é o grande cenário. Eu, Cabo Daciolo, quando entrei no Congresso Nacional, a minha maior decepção foi com a bancada evangélica. Por quê? Porque, na verdade, você visualiza que as votações que estão sendo votadas ali dentro do Congresso é contra o povo. Você vê temas polêmicos como, por exemplo, a reforma do teto que parou o país durante 20 anos, não pode investir. Você olha para a bancada evangélica e ela votou favorável a isso. E muitos outros temas que são contrários à posição do bem-estar, do fim da opressão em cima do povo, eles colocam ainda mais opressão no povo. Mas eles são influenciados pelo quê? Por um ganho imediato? Por uma troca de tomar lá da cá? O que eles fariam isso? Olha qual o grande cenário, meu irmão. Você pega o sistema religioso e você visualiza que o Criador Jesus, em momento algum, ele ficou pedindo dinheiro para alguém ou oferta para alguém. Verdade. E é interessante dizer que os discípulos, ao seguir o exemplo de Jesus, as pessoas vendiam tudo o que tinham, colocavam as pés dos discípulos, esses distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um e não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Você pega esses exemplos e aí você vê que hoje a base de Bolsonaro é a igreja evangélica. Os evangélicos são a base de Bolsonaro. Total. Mas vamos visualizar se as atitudes de Bolsonaro e dessa cúpula que está aí, da bancada evangélica, tem alguma coisa relacionada com Jesus Cristo. Se tem relação Jesus Cristo e esses homens. Dá um exemplo da senhora. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Em determinado momento, a vinda do filho, ele separa a direita e a esquerda, as ovelhas dos bodes. E aí ele começa a dizer, em determinado momento, assim para eles. Olha, tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu o que beber. Fui estrangeiro e você cuidou de mim. Estava doente, você cuidou de mim. Estava preso, você me visitou. Eles perguntam, mas quando eu fiz isso? Ele falou assim, quando você fez isso pelo pequenininho, meu irmão, necessitado, você estava fazendo por mim. Aí eu pergunto, um presidente Bolsonaro, por exemplo. Qual é a atitude dele hoje com cerca de mais de 19 milhões de brasileiros passando fome? Na informalidade, nós temos mais de 38 milhões de brasileiros. Desempregados, meu irmão. Nós estamos com um povo hoje vivendo um cenário de dívida. 70% da população brasileira está em dívida. Atitude de um grande líder. E se esse líder verdadeiramente fosse um servo do Deus vivo, de cara ele ia sanar com a fome. E tem como sanar a fome. Num país que a última arrecadação tributária chegou a mais de 1 trilhão e mais de 1 trilhão e 800. Dinheiro que mais tem, Varão. Dinheiro que mais tem. Nunca pediram uma auditoria da dívida pública. Ficam dando dinheiro para banqueiro. Povo morrendo, povo sofrendo. Essa é uma pergunta até para fazer para os evangélicos que dão esse apoio. Para todas essas lideranças que o apoiam dessa forma. E que acabam colocando essa... Jesus e o Criador. Ele nunca foi esquerda nem direita, meu irmão. Ele não faz acepção de pessoa. Ele fala, vem a mim, abre o teu coração, meu irmão. Ele diz, eis que eu estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou fazer morada. Então, essas atitudes são as atitudes que eu sinto grande decepção. Ao estar no Congresso Nacional, eu visualizei que o ser deputado federal, na verdade, aquilo é uma grande mentira. O que vota lá são medidas provisórias. Você não está votando, você não está botando um projeto que venha a beneficiar o povo. Então, nós temos executivo executando e legislando. Mais um motivo para fazer algo concreto para o povo.